Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Então, vamos lá! No nosso canal, já tivemos uma aula sobre a leitura e a escrita dos números naturais, leitura e escrita dos números decimais, e na nossa aula de hoje, aprenderemos a leitura e a escrita dos números fracionários. Então, esta é a nossa missão de hoje. Então, sem mais conversas, vamos direto ao ponto. Então, eu tenho aqui um exemplo de fração. Temos 1 sobre 2. Só que uma fração não se lê desta forma tão simples. Vamos lá recapitular a estrutura de uma fração. Em uma fração, o algarismo de cima é chamado de numerador e o de baixo é chamado de denominador. Para lermos o numerador, não há segredo. Ele é sempre lido na forma cardinal. E o que é a forma cardinal, professor? É a forma padrão, como chamamos habitualmente qualquer número. 2, 3, 37, 100, 200 e assim por diante. Então, não há dificuldade alguma em lermos o numerador. O bicho vai pegar de verdade é na hora de lermos o denominador, porque ele possui regras especiais. E são essas regras especiais que aprenderemos e entenderemos na nossa aula de hoje. Então, vamos lá, sem mais conversas. Quando o denominador de uma fração for 1, eu vou ler ele como inteiro. Então, eu tenho aqui uma fração, onde o numerador é 1 e o denominador é 1 também. Então, neste caso, eu vou ler como 1 inteiro. Quando o denominador for 2, eu vou ler como 1 meio. Então, temos aqui mais uma fração. Numerador, eu vou ler na forma cardinal. 1 e o denominador, quando for 2, eu vou ler como 1 meio. Então, o nome desta fração não é 1 sobre 2. É 1 meio. E a nossa terceira regra especial é que, quando o denominador for 3, vamos ler ele como 1 terço. Então, temos aqui 2 sobre 3, que não se lê dessa forma. Neste caso, se lê 2 terços. Então, estas foram as primeiras três regrinhas de leitura de frações. Vamos lá ampliar o nosso leque de informações. Olha aí, prestem atenção. Quando o denominador estiver entre o 4 e o 10, será um número ordinal. O que é um número ordinal? Que aponta ordem. Então, se tiver um 4, eu vou ler como 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, quando o numerador, aliás, o denominador, for entre 4 e 10, eu vou ler e escrever ele como número ordinal. Então, temos aqui 4 sobre 7. Não se lê assim. Eu vou ler 4 sétimos. 4 sétimos. Mais um exemplo. 3 sobre 5. Aqui, eu vou ler como 3 quintos. 3 quintos. Mais uma vez. 1 sobre 10. Eu não vou ler assim. Eu vou ler 1 décimo. 1 décimo. 6 sobre 9. Nada de 6 sobre 9. São 6 nonos. Então, quando o denominador for entre 4 e 10, eu vou ler ele da forma ordinal. Então, esta foi a nossa quarta regra. E nossa última regra é bem simples. Quando o denominador for maior do que 10, eu vou ler ele como um número cardinal, como um número padrão, e vou acrescentar a palavra avos. Avos, professor, isso, vou acrescentar a palavra avos. Como é que vai ser isso na prática? Olha aí. 2 sobre 11. Um 11 é maior do que 10. Então, eu vou ler 2, 11 avos. 2, 11 avos. Mais uma vez. 4 sobre 20. Eu vou ler 4, 20 avos. 4, 20 avos. Vamos lá, praticar para a gente entender esta regra um pouco esquisita. É esquisita? É. É fácil? Com certeza. 9 sobre 12? Não. 9, 12 avos. 9, 12 avos. 1 sobre 30? Nada. 1, 30 avos. Então, quando o denominador for maior do que 10, eu vou ler ele da maneira cardinal, maneira padrão e acrescentar a palavra avos. Então, vamos lá. Para entender de vez, eu quero que você copie esta tabela. Esta tabela é o segredo do sucesso. Vou chamar ela de segredo do sucesso. Para entender de vez, quando o denominador for 1, eu vou ler como inteiro. Quando for 2, eu vou ler como meio. E quando for 3, eu vou ler como terço. Do 4 ao 10, eu vou ler da maneira ordinal. Sexto, oitavo, décimo, quinto. Entre o 4 e o 10, leitura ordinal. Do 11 para cima, eu vou ler o próprio número, da maneira cardinal, mais avos. 11, avos. 34, avos. 99, avos. Desta maneira, não há erros. Então, antes de encerrarmos a nossa aula, um segredinho, uma informação a mais. Quando o denominador for 100, eu vou ler como centésimo. Um centésimo, dois centésimos e assim por diante. E quando o denominador for 1.000, eu vou ler como milésimo. Então, quero que você anote essas informações. Você aperte pausa no vídeo, anote a nossa tabela do sucesso. Assista a aula mais uma vez, se necessário. E pratique. Você, com certeza, vai surpreender de maneira positiva os seus professores. Um grande abraço para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho a continuar acontecendo. Valeu!